Música O debate virtual está de volta falando hoje sobre a compra de vacinas. Deputado, o senhor falava no bloco anterior sobre esse movimento dos governadores para comprar as vacinas, alguns prefeitos também fizeram esse movimento até anteriormente. Mas o governo federal, o senhor disse que agora está flexibilizando um pouco esse posicionamento, mas no início dizia que a única forma de vacinar em massa os brasileiros seria através do PNI, o Programa Nacional de Imunizações, que a doutora Otília já falou aqui com a gente. Como é que o senhor vê essa situação? As duas posições poderiam correr paralelamente para acelerar esse processo? Sem dúvida. O ideal era que o governo federal, através do Ministério da Saúde, tivesse se preparado e planejado o acesso mais rápido do brasileiro às vacinas. Ou seja, tem contrato com a Fiocruz de produção, de transferência de tecnologia. Depois de muita disputa política, de muito barulho, também incorporou a vacina Coronavac produzida pelo Sinovac em parceria com o Butantan e poderia ter buscado adquirir outras vacinas de laboratórios que chegaram a ofertar ao Brasil. Eu cito o exemplo da Pfizer, que é uma vacina que já foi aprovada pela Anvisa, mas que até agora não foi incorporada ao PNI. O governo federal acabou de anunciar um contrato com a Pfizer, quando poderia ter feito esse contrato no ano passado. Então, essa demora do governo federal em se movimentar para acelerar a vacinação fez com que diversos governos começassem a buscar contato com os laboratórios para comprar, de forma complementar ao PNI. Esses governos não querem sair do PNI. Eles querem que o PNI incorpore uma gama mais diversificada de vacinas. Eu cheguei a fazer contato com alguns governadores, onde eles me colocaram o seguinte quadro. Olha, se o governo federal fizer o que tem feito até agora, a gente já vai ajudar muito a acelerar a vacinação no Brasil. Que é o quê? O governo de São Paulo fechou o contrato com o Sinovac para produzir a Coronavac. O governo federal disse que não ia usar a vacina chinesa. Bolsonaro deu essa declaração, que é até uma declaração sem sentido, porque boa parte de todas as outras vacinas também são produzidas na China. Quando a vacina chegou a São Paulo, o governo federal foi e assimilou ao Plano Nacional de Imunização. Os governadores hoje estavam discutindo com o Gamalé, que produz a Sputnik V, o laboratório russo. O governo federal foi e fechou um contrato com o Gamalé. Se isso for acontecendo, já agiliza o Plano Nacional de Imunização. Se cada passo que os governadores derem, o governo federal assimilar, menos mal. Não é o ideal, porque o ideal seria o governo federal já ter feito esse trabalho de forma mais ágil, há mais tempo, através do Ministério da Saúde. Mas, infelizmente, a gente vive um momento em que uma vacinação tão necessária e tão difícil, o mundo inteiro está correndo atrás da vacina, no Brasil a gente tem um governo federal que não faz o que poderia fazer para acelerar esse acesso. E aí a gente vive essa situação atualmente. O Chile, aqui nosso vizinho, já vacinou 20%, mais de 20% da população. Estados Unidos também já vacinou a Europa, conseguiu acelerar. E a gente, no Brasil, ficou com um ritmo mais lento por conta dessa pouca iniciativa do governo federal para garantir o acesso à vacinação. Então, o que a gente quer é que, na verdade, o PNI se fortaleça. Se o governo federal continuar deixando lacunas, os governos estaduais vão agir de forma complementar. Comprar vacinas diretamente não significa sair do PNI. Inclusive, caso haja, de fato, uma compra pelo consórcio de governadores, vai haver algum tipo de pactuação com o governo federal para que os estados que não estejam comprando não fiquem tão para trás nesse processo de vacinação. É porque essa é uma dúvida que surge também para a gente, porque, por exemplo, você falou sobre o Piauí, Maranhão, estados que têm menos recursos do que outros, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E aí, como equacionar isso? Os recursos que têm disponíveis para que também a população de um local não seja privilegiada em relação à outra? Como é que funcionaria isso no consórcio? Isso seria dividido de forma igual para todos os estados, proporcionalmente às necessidades? Como seria feito? No consórcio, está sendo conversado para que nenhum estado fique no prejuízo. Mas todos os estados que participam dessa iniciativa assumiram a vacinação como uma prioridade. entenderam que, inclusive, do ponto de vista da destinação de recursos, esse é um esforço importante, porque significa reduzir internações, reduzir óbitos. Um exemplo bem concreto é que a gente tem hoje mais de 70% dos óbitos concentrados entre a população idosa ou com comorbidade. Se você conseguisse acelerar e vacinar pelo menos toda essa população, você já teria uma redução drástica no número de óbitos, significa menos internação, menos ocupação de leitos, menos despesas e a possibilidade de retomada de mais atividades econômicas. Então, existe uma articulação, inclusive, agora já começou com o governo federal, para que nenhum estado fique prejudicado nesse processo. Bom, doutor Otília, agora, um assunto também que foi... está sendo muito debatido, recentemente saiu mais uma norma, mais um projeto aprovado pelo governo federal, que trata da aquisição de vacinas pela iniciativa privada, né? Empresas comprando vacinas. Na verdade, eu quero ver a opinião dos dois, vou começar com a senhora, porque muitas pessoas, né? Hoje em dia, já pensam assim, que, olha, então é melhor deixar comprar, que as empresas comprem, porque, pelo menos, desafogaria essa demanda do serviço público, da vacinação do PNI, seria mais uma possibilidade de vacinar a população de uma forma mais rápida. Embora um dos artigos da lei diga que, num primeiro momento, enquanto existem as prioridades, essas vacinas têm que ser totalmente destinadas ao SUS, né? Como é que você vê essa possibilidade de aquisição pela iniciativa privada? Olha, como pressão política é interessante, mas como uma questão técnica, não. Por exemplo, uma coisa semelhante acontece com a influenza. A gente não tem vacinação, não recomenda vacina para toda a população, por várias questões, mas muitas empresas optam por comprar e vacinar seus funcionários. Mas isso é um cenário de endemia, a gente tem isso com uma previsão, a gente não está parando epidemias, tá? Então, vacinar por categorias, nesse momento, não faz muito sentido. A gente tem que, primeiro, desafogar os hospitais, como o deputado Flávio falou, porque a gente não só não está sendo efetivo no controle da epidemia, como a gente também está deixando as pessoas morrerem e está gastando muito dinheiro com isso. Então, a primeira coisa é focar nos grupos de risco. E isso sempre foi muito bem feito quando orquestrado pelo SUS. E, inclusive, há uma tradição brasileira. Só para comparar com, por exemplo, o que acontece hoje nos Estados Unidos, que não tem essa mesma tradução de vacinar dessa forma a população, mas que está optando por fazer isso, ou seja, o governo federal levando a vacina de forma gratuita para todo mundo. Então, não faria sentido nós que temos essa tradição e fazemos isso bem feito há tanto tempo, inverter. Como pressão política, faz sentido. No final da epidemia, nos próximos anos, talvez fizesse sentido, como acontece com a gripe. Mas agora, é uma emergência de saúde pública. É papel do Estado fazer isso. E existe uma questão técnica por trás disso, que é o volume total de vacinas disponíveis. Se a gente tivesse vacina sem nenhuma limitação, nenhuma limitação, pudéssemos usar todas em volume totalmente liberado, a gente até poderia considerar, mas não é o caso. É real. É real aqui, é real no mundo inteiro que a gente não tem o volume total de vacinas que a gente gostaria de ter. Portanto, tem que se estabelecer um critério e esse critério tem que ter algum norte. E o norte está sendo, muito claramente, evitar que as pessoas com maior morbidade, com maior risco de se fazerem doenças graves sejam protegidas primeiro. porque a transmissão vai continuar acontecendo entre outras faixas etárias e para essas a recomendação é diminuir o contágio, então é se afastar, aumentar a barreira, seja pela máscara, pela lavagem das mãos, mas essas pessoas vão continuar com alguma atividade econômica enquanto a gente desafoga os hospitais. Então, enfim, a gente tem assistido a essa movimentação de vários empresários com o discurso de comprar para doar para o PNI. Enfim, é muito menos técnico do que a política essa questão. Só para comparar com outros países, eu tenho acompanhado bastante o que está acontecendo na França e lá tem uma discussão inversa. Eles apostaram em outras vacinas bastante eficazes, fizeram outras apostas com estratégias diferentes e estão tendo dificuldades também para vacinar, por exemplo, porque lá ninguém ou a maior parte das pessoas não aceita se vacinar sem antes marcar uma consulta com o médico. Então, a vacinação individual acompanha uma consulta médica e aí eles estão esbarrando no fato que eles não têm médico para fazer essas consultas. Então, existem outros problemas e outros cenários. Aqui a gente não tem essa resistência, a gente tem que aproveitar essa potência que é a população brasileira aceita a vacina, gosta da vacina, na medida em que instituições com peso científico reconhecem e recomendam as vacinas e vão tirando esses mitos de chip, de reações alérgicas, que a gente de fato vai endossando a qualidade da vacina, a população está aceitando, isso já é um fato. Então, agora é muito mais otimizar, fornecer e fornecer pelas vias das quais a gente já conhece, não ficar inventando montagem de cadeias de frio, que isso pode dar muito problema. A gente já tem a capacidade instalada de vacinar municípios remotos na Amazônia. Isso poucos lugares no mundo tem. Então, a gente de fato tem uma estrutura muito boa montada e ela tem que ser fortalecida. É, deputado, e uma outra preocupação também dessa compra de vacinas pela iniciativa privada, até a liberação para clínicas de vacinas particulares, por exemplo, é você aumentar essa diferença de acesso à saúde entre quem tem recursos e quem não tem recursos, porque aí quem tem uma clínica de vacinação, por exemplo, pagaria quanto fosse necessário e o restante da população continuaria naquela fila esperando indefinidamente até chegar à sua vez. você amplia a desigualdade. O Plano Nacional de Imunizações tem um quadro de prioridades. Essas prioridades começam pelos grupos mais vulneráveis, ou seja, que têm mais chance de virar óbito, de ter um quadro grave da doença nas pessoas idosas, nas pessoas com comorbidade, nas pessoas com determinados tipos de deficiência e depois outros grupos que cumprem papéis diferentes, por exemplo, profissionais da saúde foram os primeiros que estão na linha de frente, depois outros grupos profissionais que têm uma possibilidade maior de contágio e que cumprem papéis essenciais, por causa dos próprios profissionais da educação. Isso tem uma lógica de garantir imunidade, de proteger mais vidas e de fazer com que o processo de vacinação seja mais eficaz no controle da pandemia enquanto não consegue universalizar. Se você passa para o setor privado, um critério se sobrepõe a todos os demais que vai ser de quem tem condições de comprar. E nesse momento, onde uma das questões colocadas ainda é a escassez da vacina, é muito importante que toda vacina que chegue ao Brasil seja incorporada ao SUS para que siga esse planejamento do PNI. Se um governo do Estado comprar a vacina, ele tem que seguir o que está no Plano Nacional de Imunização para que ele, no seu Estado, consiga acelerar a vacinação e não para que ele faça uma outra política completamente desarticulada. No setor privado, não. Vai para quem puder pagar, ou a empresa ou individualmente quem puder comprar. Bom, gente, infelizmente, nosso programa está acabando, queria agradecer, doutora Otília, muito obrigada pela participação no debate virtual, deputado também, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na TV Alerj. Obrigado, um grande prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Agora torcer para que todo mundo seja imunizado o mais rápido possível, né? Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O debate virtual fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo. もう um, o o o